Olá pessoal, hoje venho falar-vos dos filmes que vi durante o mês de Dezembro. Na sua maioria foram vistos para a Cinematona, que foi um desafio criado pela Dora, do canal Books and Movies. O primeiro desafio era, raspe-parta, mas é desta que eu vejo isto. E para este desafio eu vi o Exorcista, a versão, a versão original que é de 1973. Gostei imenso do filme, o filme é... eu ouvi o filme depois de ler o livro e a história está muito, muito bem adaptada, o filme é muito bom. E eu juro que se o tivesse visto há 10 ou 15 anos atrás, que tinha ficado cheia de medo. But not today. A segunda categoria era ver um filme erótico e eu queria ver o The Secretary, mas não consegui ver. E fica para a próxima. O terceiro era ver um filme sobre o Holocausto e eu tinha o filme ideal para ver, porque eu já li o conto e queria imenso ver o filme, mas não consegui ver o filme. E o filme era o Apt Pupil, que, portanto, o conto é de Stephen King. Eu adorei o conto, mas não ouvi o filme. O quarto era ver um filme de animação e eu vi o Fantastic Mr. Fox, que é uma adaptação de um livro do Roald Dahl. Adorei. O filme de animação está fantástico. Está um filme espetacular, desde a cor aos... eu acho que é que foi feito em stop motion, portanto, os bonecos... a raposa e os outros animais eram todos bonecos articulados. Portanto, está espetacular mesmo e recomendo imenso. Quinto, ver uma adaptação cinematográfica. É como eu há pouco tempo li o It, do Stephen King, estava na hora de ver a adaptação cinematográfica de 1990, da qual adorei, obviamente, e estou desejosa para que saia a que vai sair agora em 2017, porque também promete. 6. Ver um filme clichê. E eu vi um filme super antigo, um filme de 1968, que é Barbarella. A protagonista é... a atriz principal é a Jane Fonda, quando ainda era uma criança, quase. E Barbarella é uma agente da Terra que está no espaço e promove a paz. Mas como ela é muito bem parecida, feita, como lhe quiserem chamar, mete-se sempre em trabalhos. E como é que ela consegue resolver a situação? Envolvendo-se sempre com o seu inimigo. Ou não. Alguns tornam-se amigos depois. É uma história giríssima. Eu já conhecia da banda desenhada. Foi um filme que eu passei o filme todo a rir. Não é um filme cómico. Atenção. Mas todas as situações em que a Barbarella acabava por se meter, dava-me vontade de rir. Sétimo desafio era ler um filme com argumento do Stephen King. E para esse eu li ali. Eu vi o filme Firestarter, do qual eu já tinha lido o livro no mês anterior, em novembro, exatamente. É um dos primeiros filmes com a Drew Barrymore. Ela era uma miúda. Ela faz um papelasso que é brutal. E foi um filme que eu gostei. Está muito bem adaptado. Está muito fiel. No geral está muito fiel ao livro. É claro que o livro tem sempre mais detalhes. Mas no geral está muito fiel. E eu recomendo. Oito. Um filme baseado em factos verídicos. Eu acabei por ver um documentário de 2014 que se chama Os Cartunistas, os Soldados da Infanteria da Democracia. É um documentário muito interessante em que temos contacto com cartunistas praticamente do mundo todo. França, Venezuela, Tunísia, China, Costa do Marfim, entre outros. Alguns são países que têm democracias que não são tão democráticas quanto isso. E o papel destes cartunistas em expor, em criticar o establishment é algo excelente. Além de ser, muitas vezes, eles põem em risco a sua própria vida apenas por fazer um desenho. E há outros cartunistas que também aparecem no documentário. Existe um cartunista russo. E como podem imaginar, ser cartunista na Rússia não deve ser assim tão fácil quanto isso. Está muito interessante. Confesso que houve algumas coisas que eu já sabia mas que ao mesmo tempo me chocaram. E recomendo. Nono desafio. Ver um filme dos anos 80. Eu li há pouco tempo a história que deu origem a este filme que é o Blade Runner. É um filme de 1982 com o Harrison Ford na personagem principal. Adorei o livro. Adorei o filme. E é um dos filmes que ia rever brevemente. A décima categoria era ver um filme de terror. E eu queria ver as duas adaptações do livro Let the Right One In. É uma adaptação nórdica. Não sei se é sueca ou o que é. De 2008. E a outra é a versão americana que é o Let Me In. De 2010. Mas não vi. Confesso que na semana de Natal e do Ano Novo não apeteceu ver filmes de terror. Categoria 11. Que era um gajo deste só para mim. E como o vi este filme achei que era o ideal para pôr aqui. E o filme é o filme de animação Up. Sim. Eu gostava de ter uma história. Como a história do velhote. Que é logo no início do filme. Que é... É pá, é só das histórias mais fofinhas que existe acima da Terra em termos de animação. Ponto final para a Águia. A décima segunda categoria. Eu só iria à procura de uma recomendação. Porque o desafio era um filme recomendado. Se eu tivesse feito os outros desafios. Como eu não fiz. Também não fizeste. No entanto, durante o mês ainda vi mais alguns filmes. Vi O Missão Impossível 2 e 3. Que apesar de não serem filmes nada de especial. Entretém. Vi o How the Grinch Stole Christmas. Que é obviamente inspirado no livro do Dr. Seuss. Mas tem algumas alterações. Dos quais eu até gosto bastante. E não vi só uma vez. Digo, é pá, eu filme duas ou três vezes durante o mês. Portanto, gosto imenso do filme. E acho que... Tem uma mensagem muito interessante em relação ao consumismo. E essas coisas todas. E gosto imenso do filme. Revi o The Godfather. Só vi o primeiro. Depois não deu para ver os outros dois. Mas é um filme que eu gosto imenso. É um livro que eu também gosto imenso. E por isso mesmo... Irei a continuar a ver durante os próximos meses. Vi pela primeira vez o The Cat in the Hat. Que também é uma adaptação de um livro do Dr. Seuss. E não gostei muito do filme. O filme é divertido. É uma série de disparates seguidos. Só que... Eu achei um bocado desnecessário. O filme tinha para aí 20 ou 30 minutos a mais. E por isso mesmo achei que... Tornou-se repetitivo. Tornou-se cansativo. E por último vi o Last Vegas. Vi na televisão. Estava a dar. Que é uma comédia com uma série de atores de seus já cotas. Que vão celebrar a despedida solteiro de um deles. O filme... Eu achei o filme super divertido. Tem uma série de atores que eu até gosto bastante. Como o Morgan Freeman. Que é o único que eu me estou a lembrar agora o nome. Mas que achei muito divertido. E até achei mais interessante do que... Alguns filmes do género de... Vamos para a festa em Vegas. Achei com mais piada do que muitos. Que são sempre a mesma coisa. Achei que este trazia... Não muita coisa diferente. Mas era só um bocadinho. E isso foi o suficiente para gostar. Um bocado do filme. Foram estes os filmes que eu vi durante o mês de Dezembro. Foram... Foram 14 filmes. 8 deles foram para a cinematona. Fiquei com medo de não ter conseguido cumprir todos os desafios para a cinematona. Mas... Certeza que a Dora vai... Fazer mais... Mais cinematonas. E nessa altura eu espero conseguir cumprir os desafios todos. Participaram da cinematona? Viram quais filmes? Digam-me nos comentários. E se já viram algum destes filmes. Ou se ficaram interessados em algum. Até o próximo vídeo.